Fala galera, beleza? Eu comecei o vídeo, tô com um arroto preso aqui, tomara que não saia, bom, vamos começar hoje um novo detonado, um detonado diferente do Metal Gear Solid do Playstation 1 Um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui no canal, é um jogo de Play 1, mas é um dos melhores jogos de todos, não interessa se é de Play 1, não precisa ser de Play 4 pra ser um jogo foda Vamos jogar então no normal, esse é um jogo galera, como eu falei, é um jogo bem diferente do que já apareceu, é um jogo de espionagem E apesar de eu já ter feito o detonado Splinter Cell Conviction, é muito diferente de Splinter Cell, Splinter Cell é igual Candy Crush perto desse jogo Eu escolhi por pular as cutscenes porque ele é um jogo muito cinematográfico, ele deu esse salto aí que mudou dos jogos serem lineares e passar de fase E pra ter, pros jogos, dar esse salto e ter esse enredo de cinema que a gente vê hoje em dia, todo jogo tem uma história massa Praticamente foi o Metal Gear que mudou tudo isso, certo? Então eu escolhi por pular as cutscenes porque senão eu vou ter vídeo aí com uma hora, ele tem uma hora de cutscene mais uma hora de conversa de coda Que tem bastante coisa longa, comprida mesmo, tem hora que não para, você move um passo e é cutscene Então eu escolhi por pular, certo? Bom, deixa eu explicar basicamente os comandos pra vocês Então nas setas do controle do DualShock nós vamos nos movimentar Não funciona o analógico, certo? O X é o nosso botão de agachar e a gente deita e rasteja pelo chão, certo? O Bolinha é o nosso botão de soco, se você apertar três vezes rapidinho ele dá esse combo, soco, soco, chute O Quadrado é o nosso botão de arma, mas como não temos nenhuma arma aqui Ele fica tentando agarrar um inimigo que ele vai dar tipo um golpe de judô E o Triângulo é o nosso botão de primeira pessoa, certo? Vai servir pra gente mirar com armas de primeira pessoa, essas coisas sim O R2 é o nosso botão que abre a nossa arma O nosso menu de armas, não temos nenhuma arma, então beleza E o L2, o itens Então o Scope, que é o binóculo, apertando a bolinha a gente dá zoom no binóculo Apertando o X a gente tira o zoom, se vocês precisarem ver alguma coisa de longe E os cigarros que não servem pra nada, só pra gente perder vida É só pro charme do jogo mesmo Ok, vamos começar descendo aqui pela água mesmo, atrás desse canil, desse barril Temos um Ration, o que é um Ration? É uma ração militar, é o item que vai recuperar nossa vida Vamos passar agachado atrás desse mureta E vamos esperar aquele guarda sair dali, cuzão do caralho Lembrando, esse é um jogo de espionagem, ou seja, não enfrentamos os inimigos Não sejam loucos, vocês vão sair perdendo Vamos nos esconder aqui e vamos esperar Vocês podem ver no nosso canto direito que temos um... É... Um mapinha Tem esses pontos Ui, merda, merda, vai, 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 vai Beleza, aqui ninguém encontra a gente Temos esses pontos vermelhos, que são nossos inimigos Com esses cones azuis, significa o campo de visão deles Se tá aparecendo no cone azul, significa que ele pode ver a gente Certo? É... É só chegar aqui no canto, ficar escondido até o inimigo ir embora No caso ele quase viu ali, mas a gente foi pra cá e ele não viu, beleza? Vai sair um inimigo dali de dentro Vamos esperar ele sair E quando os dois estiverem de costas, a gente vai pro elevador Ele vai virar pra cá, vai dar uma patrulhada Então de costas, beleza, é só a gente vir aqui e entrar pro elevador Eu falei elevador? Será antes? E pronto, subindo no elevador vai dar mais cutscenes E aí eu vamos... Enquanto eu dar a cutscene eu posso explicar mais ou menos a história Quem somos, o que que tá acontecendo Bom, o personagem do jogo é o poderoso fodelão Pica das Galáxias Solid Snake, um dos personagens mais fodas de todo o universo gaming E nesse jogo vocês vão descobrir por quê Por que que ele é tão foda? Ele faz umas coisas muito loucas Vocês vão ver O cara é muito foda Nós temos que investigar o que está acontecendo nessa base Porque foi tomada por terroristas Não só terroristas normais Al-Qaeda, Estado Islâmico Esse pessoal que anda de turbante Ou os AK-47 se explodem e se acham terroristas Não Aqui estamos sendo organizados por uma... Esse ataque está sendo organizado por uma organização chamada Foxhound É uma organização que reúne profissionais do terrorismo muito foda Tem gente muito foda aqui Então eu não vou lembrar o nome de todo mundo mesmo Mas tem gente foda sim Eu vou tentar lembrar o nome de todo mundo Nós temos o Revolver Ocelot Que é tipo a cabeça de tudo O Liquid Snake Que é irmão gêmeo do Solid Snake Que é o nosso protagonista É uma história muito longa Não vou querer ficar explicando aqui Vamos tentar lembrar de todo mundo Vamos ver se eu lembro da ordem dos bosses Temos o Woken Raven Que é um especialista em armas explosivas Ele usa muito explosivo Usa metralhadora giratória E temos Sniper Wolf Uma mulher Sniper Uma das melhores da vida do mundo Como é que é o nome do Octopus? Não lembro o nome do Octopus Eu sei que ele é um mestre em disfarce A gente nem confronta ele Psycho Memphis Que é um cara que tem poderes psíquicos Consegue ler a mente das pessoas Mover as coisas com o poder da mente E deixa eu ver que eu acho que tem mais um Eu acho que não, não Acho que é só isso Eu não lembro se eu esqueci de alguém Se eu esqueci de alguém A gente vai vendo durante o jogo Certeza É, eu não vou lembrar agora Minha mente tá fraca E eu tenho que me concentrar Em explicar o jogo Que a gente tá vendo Que o Tzini E eu explicando essas porra, né? Ok, deixa eu pular tudo Que eu vou explicar agora O que são essas conversas de Kodak Toda hora vem Essas conversas de rádio Que é só uma tela E tem uma animação meio fraca Assim, só mexe a boca mesmo É... Eu já vou... Eu já vou explicar pra vocês E também explicar o mapinha Que eu expliquei mal é mal Vamos porra Vamos porra Vamos porra Vamos porra Aê Aê Vamos pro last cut Pra duas Por enquanto Conforme a gente vai avançando No game Matando os bosses Vamos liberando Espaço para mais É... Ali no canto então Direito do nosso mapinha O ponto branco No centro é o Snake Essas linhas verdes Obviamente são Coisas É... Paredes Essas coisas Ali vocês podem ver Se der um zoom Tem já um item A gente já vai dar uma olhada nele E lá E esses pontos azuis Azuis não Vermelhos Com cone azul São nossos inimigos O cone azul Significa a área de visão Então se você der de frente Com o cone O inimigo vai te ver Se ele tá virado pra trás Você passar por trás do cone Significa que você tá passando Pelas costas do inimigo É... Esse jogo é 100% Sobre evitar confronto Você pode matar os inimigos Eu gosto de jogar desse jeito Eu gosto de jogar matando todo mundo Tando nem aí É desse jeito que se joga Na minha opinião Matando todo mundo E tando nem aí É... Mas você não pode sair Peitar de frente Com o cara Matar todo mundo Você tem que ir Soarrateiro E matar despercebido Igual era no Splinter Cell Só que é bem mais difícil aqui Então a gente vai começar É... Subindo aqui Vai ter esse holofote Cuidado pro holofote Não te pegar Enquanto o holofote Tá voltando Vocês vêm pra cá Espera agora Ele vai abrir Eu gosto de esperar Quando ele cruzar A gente vem Corre Pega esse item aqui E volta Isso aqui é uma Shaft Grenade No menu de armas Ela tá aqui Isso aqui desabilita Equipamentos elétricos Nessa salinha Já tem uma câmera Vamos jogar uma Shaft Grenade Então Vai desabilitar a câmera Quando ela explodir Ela vai ficar ali Não vamos obviamente Poder usar o nosso radar Porque ele é um equipamento Eletrônico E aqui vai ter Stun Grenade Que é a nossa Querida Flash Grenade Granada Flash De cegar o inimigo Então a gente Vem pra cá agora Tem um cara Que fica patrulhando Por aqui Mas por enquanto Ele não tá Pelo jeito Deixa eu ver O cara pelo jeito Não vai passar Tão cedo aqui Eu vou me arriscar E pra Deixa eu ver Ok Deixa eu só dar uma olhada Dentro do Caminhão Vai ter a sua com Que é a nossa pistola Por enquanto Ela tá sem silenciador Isso é muito importante Porque obviamente Vocês não vão sair Pauleado Dando tiro Que os caras vão escutar Então cuidado A gente vai sair daqui agora Vai ter um inimigo ali Dormindo Vamos jogar uma Stun Grenade Pra deixar ele dormindo E uma Shaft Grenade Pra desabilitar Nas câmeras Ok Explodiu tudo Vai dar um alerta É óbvio A gente deita aqui E sai vazado Vai dar um alerta Porque Pau Explode o mundo assim E é só vocês jogarem Uma Shaft Pra câmera não pegar vocês E pá Na verdade Não faz nem diferença Você jogar Eu gastei a Shaft A toa Porque a gente vai entrar aqui E aqui dentro do tubo Não vai ter alerta Não vai ter inimigo Pra pegar a gente Então Dá pra passar Sem nem se importar Com isso Aqui vamos receber Uma ligação Esse é o Master Miller Ele vai nos dar Dicas de sobrevivência No jogo Ah eu não comentei As conversas de Kodic Beleza Então Deixa só eu mostrar Pra vocês Onde é que é a saída Se vocês ficarem Seguindo os ratinhos Eles vão levar vocês A saída Certo Se eu não me engano Também pra trás Tem uma Ration Mais uma Ração Se vocês Por acaso Não conseguiram pegar Ou O inimigo Atacou vocês Tiveram que sair fugindo E precisam gastar Uma Rage Que a gente tem Só um pouquinho De vida Por enquanto Ok Deixa eu chegar No final Só ir seguindo os ratinhos Não tem segredo E daí eu já vou explicar Pra vocês Como é que funciona O O O Codec Não tem segredo Seguir o ratinho Seguir o ratinho A ideia que o jogo fala O Master Miller Fala pra gente Que os ratos Como eles são bem apavorados Eles fogem de tudo Eles sempre vão procurar A saída E aqui está a saída Ok Então deixa eu apertar O Select É o botão que vai abrir O nosso menu de Codec Certo Esse aí é o nosso menu de Codec Que são as nossas conversas de rádio Se a gente apertar Para a direita E para a esquerda Vamos dar a frequência Às vezes o coronel vai falar Conversa na frequência tal É tal pessoa Frequência tal É outra pessoa Entendeu Então vai ficar tudo salvo Daí quando a gente conseguir Uma ligação Temos três contatos Por enquanto O Campbell Que é o nosso coronel Ele vai nos passar Instruções da missão Vai nos ajudar Se vocês estiverem Trancados em alguma parte Liga pro coronel Que ele dá uma dica Se vocês deixaram Descansar Tipo Salvaram o jogo Ficaram um tempão Sem jogar Não sabe o que tem que fazer Liga pro coronel Ele vai falar O que vocês tem que fazer O Master Miller Que vai nos dar Dicas de sobrevivência Como eu já falei Então é sempre interessante Você ligar pra ele Saber Tipo Vai dar alguma dica Importante no jogo E o contato Da Meiling Que é a nossa Coordenadora de dados Ou seja Ela vai salvar o game Então ligando pra Meiling É Ela vai Aparecer as opções Save Dando Save Então vamos salvar Aqui no Memory Card 1 Vou salvar aqui Que eu tinha começado antes Mas eu fiz um vídeo muito ruim Certo? Ai Salve E de vez em quando A Meiling também vai Dar dicas Pro jogo mesmo Dicas de jogo Em forma de provérbio chinês Ela explica tudo Não tem problema Ok galera Eu vou continuar então O vídeo É Eu vou continuar No próximo vídeo Certo? É No próximo vídeo Já temos que ir Até um O nosso primeiro contato Já vai acontecer Um monte de coisa Provavelmente A gente já vai Matar gente Então já Já tem ação No próximo vídeo É Esse é um jogo Muito foda E vamos ver Como é que vai ser o feedback Eu resolvi gravar ele Porque só o GTA 3 Tá muito monótono E A gente tá bem no começo Do GTA 3 Então tá bem chato ainda O jogo De ficar fazendo Umas missões simples Ele é um jogo foda Mas Ainda tá No começo E Mesma coisa O Metal Gear Ele tá no começo Então A gente vai ter que ter paciência E ir fazendo esses vídeos aí Logo A gente chega nas melhores partes Principalmente o Metal Gear Tem muita Muita parte foda Muito chefão legal É um jogo Que eu adoro Eu espero então Que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Esse nosso novo detonado É Tem que fazer uma thumb agora Porra Então é isso galera Falou Fui E até o próximo vídeo galera Fui